Há tanta gente por aí Tentando te encontrar Na plataforma da ilusão Vai no trem da solidão Sem destino pra chegar Há tanta gente por aí Tentando se encontrar Mas só precisa descobrir Sem você não De manhã um pé na estrada No peito a solidão Sem alegria no olhar Sem amor no coração Sem carinho para dar Vocês! Quem ama sempre Quem ama sempre Quem ama sempre Um verso pra dizer Um hino pra cantar Que o universo está Na luz dos anseios A paz na sua voz Do amor que vem de Deus Jesus Jesus Há tanta gente por aí Sem paz no coração Tantos caminhos pra seguir Sem ter os pés do céu De manhã um pé na estrada No peito a solidão Sem alegria Sem alegria no olhar Sem amor no coração Sem carinho para dar Eu quero ver tudo Camarote de pé Vamos lá! Quem ama sempre Quem ama sempre Tem um sonho pra sonhar Um verso pra dizer Um hino pra cantar Meu universo está na luz dos anseios Na paz na sua voz Na paz na sua voz Do amor que vem de Deus Que vem de Deus Que vem de Deus Quem ama sempre Tem um sonho pra sonhar Um verso pra cantar Um verso pra cantar Um hino pra cantar Meu universo está na luz dos anseios Na paz na sua voz Do amor que vem de Deus Jesus Um beijo Deus abençoe vocês